Olha aí que legal! O cambrador funcionando, ó! E aí, galera! Olha a novidade aí, ó! Uma Paraty CL 1.895 Sucata! Sucata! Vamos lá, que eu vou mostrar um pouquinho da Paraty e eu quero que vocês me ajudem a descobrir o que aconteceu com ela. Ó! Foi a colisão traseira do lado direito Pegou a lateral A porta, a gente já deu um puxãozinho aqui e voltou Faz uma paretizinha GL Pensa na Paraty Filé Por dentro, o interior dela é meio preto, ó! É aquilo, eu acho que cada carro tem um cheiro Esse tem cheiro de Paraty, cara! Né? Você entra nos Vectra, tem cheiro de Vectra Você entra nos Fit, não tem cheiro de nada Aí você entra nos Corsa Tem cheiro de Corsa E por aí vai! Você entra num Golf, tem cheiro de Golf Olha essa Paraty aí, ó! Os bancos são de partida do traseiro O tampão tá perfeito Ela tinha o tal do GNV Ah, mas o carro com GNV é ruim É ruim nada, rapaz! Cilindro aqui vale 500, tão na sucata Pra gente já tá bom! Mas ela não tava usando o GNV Depois eu vou mostrar pra vocês O porquê ela não tava usando Parte traseira Tem todos os acabamentinhos Essa lateral É um carro Olha aí, ó! Tem todos... Negócio do... Agora eu não lembro como chama isso aqui Calma aí que eu vou pesquisar como chama isso aqui Lembrei A placa da vacina Tem o chassis do carro O ano do carro A cor A placa E... Isso aqui eu não sei o que que é não Deve ser o número do motor Depois eu vou conferir lá JC132672 Do lado direito Lado direito não Lado esquerdo Tá perfeito As rodinhas estão perfeitas, ó! Olha os pneuzinhos 13 Filé Olha por dentro Fechaduras Já foi trocada já Que essa aqui é universal, ó! Olha lá! Tem todos os selos da vacina aqui, ó! Os papelãozinhos Lembra que a gente falou Que no painel marcava 70 mil km? Eu achei o selinho aqui da troca de óleo, ó! No dia... Dia 22 do 6 De 2020 Ela tava com 50 mil Próxima troca seria 65 Resumindo Passou o tempo do óleo Que agora tá marcando 70 mil lá no KM Mas depois eu vou mostrar a parte do motor Por dentro O painelzinho tá perfeito As ventarolas É de praxe Quebrar Ou não vir Máquina de vidro Tá perfeita Quebra-vento Tá faltando O pininho ali embaixo Do outro lado É, eu acho que tá empenado Por causa da porta Mas a porta tá abrindo A gente já conseguiu fazer a porta abrir Quebra-sol Quebra-vento tá perfeito Os quebra-sóis Não tem Retrovisor interno Tá perfeito Os banquinhos Tão meia-vida Para a brisa É degradê, ó Original Volkswagen Painelzinho filé O volantinho tá bonito demais Olha o volante dela Cinzeirinho Tem essa trava aqui, ó Antifurto Vamos ver se veio a chave Ah, veio a chave dela Vamos ver se funciona Vixe, como é que funciona isso? Assim Olha lá Aqui embaixo Ó Já era Travado Quero ver quem vai roubar minha parati agora Destravou E guarda aqui Vixe, quebrou Acho que isso aqui não se usa mais Ou ainda nos mais antigos Deve ser diferente O volante Deve ser diferente Mas veio tudo perfeito Vamos gravar um pouquinho da frente agora Ó, veio o rack de teto Se alguém precisar aí A tampa dela Vamos ver se amassou A tampa amassou, ó Aí tem os apliques Já tá quebrado também Amortecedorzinho traseiro Tá perfeito Vamos ver a frente dela aqui agora A frente dela também Tá perfeito, ó Os paralama O para-choque só tá com quebradinho aqui, ó Paralama esquerdo Tem o amassadinho Caputa filé Filézinho É um capô original Mas ela já foi repintada Ela já foi repintada A frente tá inteira Agora, ó Fala pra mim Fala pra mim Motor Tá lacrado aqui Bomba de combustível Desligada Não tem correia No alternador Não tem correia lá na bomba d'água Os fios estão todos desligados Peguei a bateria aqui, ó Pra gente tentar dar uma partida junto Calburador Eu acho que não é dela Tá vendo? Esse motor parece que foi feito Olha como ele tá bem novinho, ó Ó Bem limpinho, ó Olha isso Selo trocado Tudo trocado, ó Cabeçote tá novo O que que eu tô pensando aqui? O cara trocou o motor dela Às vezes tava na mecânica O cara da mecânica colocou o carro pra fora Veio um doido Bateu na traseira dela Deu perca na Paraty Será que é isso? Porque não tem outra explicação Como é que um carro ia tá andando Com o motor desse jeito Todo desligado Olha aí, tá tampadinho, ó Tudo novinho Tudo novinho Olha lá Bomba de combustível desligada Os fios são desligados Tá vendo? Não tem água no No reservatório Olha o óleo Do motor Tá novo Novo Olha se vocês conseguem ver na vareta O óleo tá novo Vamos Não sei Não entendo muito de carburador Mas vamos tentar fazer ela funcionar Vamos lá Vou pegar umas coisas ali A bateria tá aqui Vou ver se eu acho uma gasolina Vou tentar ligar uma mangueirinha aqui Vamos ver se ela funciona Primeiro tem que colocar água, né? Vou colocar um pouco d'água O óleo Eu já vi Tá perfeito Vamos ver se não vai ter nenhum vazamento Olha as braçadeiras, ó Todas as braçadeiras são novas Olha aí O alternador aqui A gente não tem nenhuma polia Vamos tirar esse lacrinho daqui Que é o respiro Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vamos ver se enchiou Não, já tá bom Não vai circular Porque Mas a água já tá circulando Tá descendo Vamos tampar aqui Ó, antes de tudo Vamos tentar jogar uma gasolina Nesse carburador aí E ver se funciona Porque não adianta nada A gente mexer, mexer, mexer E não funcionar Deixa eu ver se eu acho uma gasolina ali Tem um restinho que sobrou do galão aqui, ó Já liguei já A bateria É, tem um extintor aqui Qualquer coisa Isso é comigo Calma aí Deixa eu jogar o trem aqui Uh, aí pra você ver Vazou pra fora Ô, Lipe Roda a chave só Espera um pouco Pera aí Pera aí Só roda a chave Vai Dá uma partida pra gente ver Calma aí Opa Dá uma aceleradinha Vai Aô Santana Aí já era Tá bom Tá bom Tá bom Já deu um sinal de vida Vamos tampar uns buraquinhos do carburador ali Vamos tentar achar Uma mangueira Pelo menos o motor rodou Sinal bom Pelo menos o motor rodou Vamos colocar as mangueiras aqui Vamos tampar O carburador eu acho que não é dela, né Já falei aí, ó Acho que trocaram o carburador desse carro aqui, ó Porque ele tá bem sujo Comparando com o motor Mas pelo menos já funcionou Só que funcionar Só já é um Um alívio O motor não tá travado Deixa eu tentar achar umas mangueirinhas ali E Vamos tampar uns furos do carburador aqui Galera Eu achei esse outro carburador aqui, ó Como ele tá mais inteirinho Vamos tentar tirar ele fora aqui inteiro E Vou tentar colocar lá Vamos soltar ele aqui Léo, ajuda eu a soltar ele aí? Deixa eu tirar a salamanda Cuidado Vamos soltar ele aqui, ó Vamos tentar colocar ele inteiro lá Soltar a mangueira de combustível Porque aqui tem a mangueira de combustível Pelo menos A gente põe ele inteiro lá Não fico mexendo naquele Não sei como é que aquele lá tá Pelo menos já funcionou Tava empolgado aí Falei Santana Não, é para ti Para ti Olha aí, ó Tirei o carburador aqui, ó Tirei todas as borrachinhas Olha, ele tá bonito Ixi, já caiu já a ruela pra baixo Vamos tentar colocar lá O carburador aqui, ó Ele é mais conhecido como 2E Pegamos o outro lá, ó Pegamos o outro lá Vamos tentar substituir ele aí Aliás, os parafusos estão todos soltos, ó As mangueiras estão todas desligadas Se não der certo aquilo, nós volto aí Um, dois, 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 dois Vamos lá. Olha o motorzinho, ó, todo limpinho, junta nova, as braçadeiras todas novas. É para ti. Vamos lá. Vamos lá. Acelerador 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 O cabo aqui está quebrado Acho que não dá pra trocar Não sei Vamos ver Trocou Vamos lá Já encaixei a carburadora aí Vou prender ali Vamos pegar a gasolina Vou colocar A mangueirinha aqui ó Na bombinha Vamos pegar a gasolina E vamos colocar no tanque lá Ó vamos lá Troquei o carburador aqui ó Eu tava achando que essa mangueirinha aqui ó É do vácuo ó Já tá certinho aqui Já vamos ligar ela aqui Já pegamos um tanque de combustível Ligamos ali Ligamos aqui Vamos tentar dar uma partida Mas vou tentar dar uma partida sem ignição Pra ver se vai vir combustível Vamos lá Vamos embora dar uma partida Ver se ela vai funcionar Vamos tentar dar uma partida Acelera Ae para Deixa eu ligar a bobina aqui Calma aí Acelera não Vai Ó já deu sinal Vai Vai Pera aí agora Deixa eu ver se eu jogo alguma gasolina aqui no carburador Pra encher ele Porque faz tempo que ele tá vazio Ó deixei a mangueira aqui desligada Vamos ver se tá puxando combustível Vamos lá Vai Vai Pegar pegou Mas não tá puxando Vai Depois nós troca a bombinha Vai Vai Acelera não Eu acelero aqui Vai Vou pegar outra bateria Vamos lá galera Vê se funciona Vai 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 Calma aí Vai Calma aí 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 Olha aí que legal, o cambrador funcionando, ó. Solta devagarzinho, vamos ver se vai dar mais talento. Devagarzinho, devagarzinho. Ai, morreu. Mas é aquilo, ó. Conseguimos fazer a paratizona funcionar. Vamos ver se ela vai pegar de novo, vamos lá. Vamos lá. Vai. Calma aí. Vai. Vai. Tá encharcando, vai. Tchau. 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 É, olha lá Funcionou Como não tá circulando a água ali Deu a pressãozinha no radiador Mas é aquilo, motorzinho da Paraty Filé Mais uma aí que tá disponível pra venda Precisou de peça de Paraty Entra em contato com a gente aí Desmanche Automogi Muito obrigado aí pelos inscritos Valeu pelo like Compartilha aí com os amigos que tem quadrado Avisa ó, chegou peça de quadrado lá no Desmanche Automogi Um abraço Fui